Um jovem de 23 anos foi preso pela Guarda Municipal de Quatro Barras na região metropolitana de Curitiba. Ele era considerado foragido pelo envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado, em Brasília. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. O homem foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba.